E boas pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo da nossa série de Jurassic Craft e no último episódio estávamos na mina onde eu comecei a pegar ferro, a única coisa que eu fiz foi limpar essa mina e havia lá 5 âmbares, ainda havia bastante ferro porque eu fiz isto, as minhas ferramentas ainda me sobre 5 destes e alguns carvões e eu não fiz muito mais, calma ai se eu matar o Enderman A única coisa que eu fiz sem ser pegar os minérios lá foi andar, explorar, porque eu não consigo fazer dados, encontrei esta planície, por isso comecei a gravar, porque para além de ter encontrado a planície, encontrei uma estrutura de uma estrutura do modpack, ainda não fui ver o que é que é, mas eu vim da parte de lá, o spawnpan supostamente está para lá, e eu vim nesta direção e tive sorte de encontrar esta planície, porque há só estes irons cá aqui nestas estruturas ao cima da terra, ter cuidado com estes modos, e eu vou levar com uma coisa nas costas, falhaste-se, morreu, ah vou morrer, ok tentar não morrer de inicio Ui, que eu estou a ver ali uma coisa, ok pessoal, acho que acabei de descobrir outra coisa do mod, vou só, vamos só ver o que é que é, a cena de osso.. Ah não, eu não fiz isto. Ah, eu esqueci que estava com pouca vida. E eu não tenho nenhuma carne cessada, vou tudo comer. E pronto. Pronto, eu só andei 300 blocos para lá, como estão a ver aqui. E graças àquilo que eu já vos tinha dito, tem aqui o waypoint, que é só me teletransportar. Se eu ativei o shift, era só mesmo para conseguir este waypoint, que como vêem é bastante útil. Vou equipar aqui as minhas coisas. E pronto, falta aqui a crafting tail, as minhas maçãs. Mas pronto, nada muito negativo. Pega aqui as coisas de volta, rápidas. E pronto, está. Pronto, continuando a nossa jornada, tem aquela estrutura, que pelos vistos já tem outro lado. Eu vou fazer mais ou menos cada episódio com 5 minutos, é pequeno sim, mas é devido a não dar muito bem para... Ai, o quê? Ai, isto dá bom no meu... Dá para fazer alguma coisa com isto até. Eu devido a demorar bastante para importar os vídeos e... Eu já nos outros vídeos eu tentava gravar vídeos maiores, mas não havia possibilidade, pois aparecia que não dava só. Por isso acho que só conseguia com menos de 5 minutos. Se alguém souber como é que se repara isto, digam-me. Eu provavelmente num dia que não tiver nenhum teste próximo, poderei fazer uma live disto. E... E é isso. Vamos só acabar de coletar aqui algumas coisas. E no próximo episódio iremos explorar aquela vila. Só matar este zumbi. E... Palavra... E pronto. Então pessoal, terminamos aqui com o amanhecer. Espero que tenham gostado. O próximo episódio provavelmente sai amanhã. E... Espero que tenham gostado e... Tchau!